Alô, eu sou Roxane Rojo, professora de Linguística Aplicada no curso de Letras e na pós-graduação de Linguística Aplicada do IEL, Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, e a minha pesquisa gira em torno dos multiletramentos, novos letramentos, uso das tecnologias digitais, tanto para entendê-los como para subsidiar professores e demais pesquisadores interessados no uso de tecnologia nas escolas e no ensino. Eu sou da Unicamp, como já disse, e marcho virtualmente pela ciência neste dia 7. Vamos juntos. Até.